Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu resolvi falar sobre redes neurais um assunto que eu gosto bastante e ainda não falei no canal então vamos lá basicamente nas redes neurais são isso aqui são vetores é um vetor de entrada esse desenho ficou bem bem enxudo aqui vem pessoal tem um vetor de entrada aqui no caso nesse caso tem três neurônios conectados nesse caso a um vetor de saída porque essa rede aqui é uma rede perceptron nossa ficou muito difícil escrever pessoal eu vou apagar aqui vou inserir texto é melhor vou inserir texto aqui diminuir a fonte faz uma fonte de 120 então vamos lá essa rede perceptron perceptron vou diminuir a fonte aqui para ficar mais fácil de visualizar colocar a fonte 80 essa é uma rede perceptron e a rede perceptron ela tem duas camadas a gente tem essa conexão aqui ó esse primeiro neurônio esse neurônio de entrada conecta nos dois de saída e esse segundo neurônio conecta nos dois de saída e esse aqui também conecta nos dois de saída então a gente tem e e vezes ó que é igual a quantidade de conexões entre os neurônios mas a gente também tem a bias a gente pode chamar uma bias aqui e outra aqui tá e cada bias dessas eu vou voltar e vou fazer no lado de cima pessoal e a gente tem aqui uma bias que conecta aqui e aqui na cama de saída então a fórmula básica da quantidade de saída fica fica sendo o número de entrada vezes o número de saída mais o número de saída se a gente tem 3 vezes 2 ou seja 3 vezes 2 entre parênteses mais o número de saída que é 2 e aqui a gente vai calcular né esse peso aqui e esse peso aqui então são mais dois pesos então essa rede neurônio aqui ela tem oito pesos sendo calculados bem isso aqui é muito básico ainda não dá para entender muito aqui porque o meu desenho não é muito bom na internet vocês podem encontrar gravuras bem melhores mas eu vou ficando por aqui e depois eu volto com outro vídeo vocês mostrando como é que funcionam outros parâmetros das redes neurais e aí